Todos já conhecem Músicas virou rotina Muitos aproximam pra me criticar Dizendo que tem que ter talento novo Mais uma coisa eu quero te falar Eu canto para Cristo pra alegrar o povo Se é assim que estou vivendo Não me importo com a boca do povo Se Jesus hoje não voltar Amanhã canto de novo Se é assim que estou vivendo Não me importo com a boca do povo Se Jesus hoje não voltar Amanhã canto de novo Só quem sabe é Deus o que já passei Mas entrou das provas, ele passou comigo Ele me deu paz, amor e refúgio Ele é meu pai, meu irmão, meu amigo Eu já não me importo com quem fala mal Eu só vejo as mãos de Deus abençoando E por todas provas que eu já passei E é do outro lado E é do outro lado que hoje estou cantando Se é assim que estou vivendo Se é assim que estou vivendo Não me importo com a boca do povo Se Jesus hoje não voltar Amanhã canto de novo Se Jesus hoje não voltar Amanhã canto de novo Amanhã canto de novo